A varanda da casa é o lugar que o Alisson mais gosta de brincar. Mas onde estão os brinquedos dele, hein? Em cima da mesa. Cadernos, lápis de colorir, livros e muitos gibis de heróis. O Alisson adora ler e as histórias o inspiraram. Ele começou a desenhar aos dois anos de idade. Quando ele já começou a andar um ano, um ano e pouquinho, ele ia onde ficavam minhas canetas, minhas tintas. Aí ele pegava e ia pintar. O que ele achasse, ele pegava papel, caderno, folhetinho de loja. Eu comprava cartolina ou aqueles papéis pardos bem grandes, colocava no chão e ele pintava. Aí depois, como ele estava gostando, o pai dele foi comprar o quadro, aqueles quadros de desenhar com canetinha. Aí ele ficou desenhando nesse quadro. Rapidinho, o quadro acabou. De tanto ele desenhar, o quadro manchou. Aí o pai dele comprou outro e foi até acabar também. Aí como ele ainda estava gostando muito de desenhar, a gente começou a comprar caderno. Eu ia na papelaria com ele, deixava ele escolher um caderno, deixava ele escolher uma caneta, uma caixa de lápis de cor. Aí ele sempre ficava desenhando, sempre pedia pra mim ler isso, olha pra ele, pegava o livrinho, levava pra mim ler. Quando a gente ia, vai na casa da avó, vai num barzinho, ele pedia uma caneta e um papel. Do desenho para as palavras foi um pulo e o Alisson criou os próprios personagens. Hoje, aos sete anos, ele já escreveu quatro livros, todos sobre animais. O hipopótamo, o leão, a girafa e o que ele mais gosta, o panda. Esse é o livro que eu fiz, ele chamou o panda, eu vou olhar um pouquinho pra vocês. Fofo era um panda muito... Milão vivia em uma floresta, mas estava triste, porque era o único panda que morava lá. E em cada página, ele faz uma ilustração. Os quatro livros escritos pelo Alisson ficaram famosos na escola onde ele estuda e a professora dele resolveu ajudá-lo. Eles estão sendo digitalizados e serão impressos e colocados no acervo da biblioteca da própria instituição de ensino. O Alisson está feliz com a ajuda da professora, mas ele quer mais. O sonho dele é ser um grande escritor e incentivar os coleguinhas. Me parece que seus livros vão até pra biblioteca da escola, é isso? É. Por quê? Como assim? Que aí meus coleguinhas podem ler. Quer dizer que você quer incentivar os seus colegas também a serem escritores, serem leitores? É. A gente pediu a ajuda da professora dele, a Virginia. Aí ela está tentando entrar em contato com a escritora aqui de Uberaba, que ela conhece, pra ver se realmente consegue publicar. Porque na escola a gente já vai conseguir fazer, pra deixar lá pras crianças de lá ler. Só que ele quer ir além, ele quer que seja um livro de verdade, igual que a gente vai numa livraria e consegue escolher e comprar. Ele não quer que fique só aqui, a gente quer poder divulgar e quem sabe no futuro ele poder ser um escritor e um ilustrador de verdade. E já deu pra perceber que a mãe do Alisson é bem coruja, mas ela sabe que o talento do filho pode mudar o futuro dele. Ela conta que ele é um ótimo aluno e adora ir pra escola. Tudo para aprimorar a leitura e a escrita. Graças a Deus, ele sempre foi um bom aluno. Deus de bebezinho, nunca deu trabalho, nunca foi de temar. Sempre é mais no cantinho deles, tudo nota boa até hoje. A nota mais baixa que ele tirou até hoje no começo foi 23. Nunca tive nenhum problema não. Todas as professoras sempre elogiam as diretoras e não gostam de faltar da escola não. Enquanto muitas crianças adoram jogar em smartphones e em videogames, o Alisson ama passar o tempo desenhando e escrevendo. Eu gosto muito de ler, escrever e desenhar. E os coleguinhas enquanto isso? Eu fico jogando. Fico jogando o tempo inteiro? É. E você, ao invés de jogar, você fica estudando, fica lendo, fica escrevendo? É. E para a mãe que não para de incentivar o filho, o Alisson é um motivo de muito orgulho para toda a família. O meu sonho é o sonho dele, sabe? Se for da vontade dele. O que eu quero é que eles realizem a vontade dele. Se eles ficarem felizes, tá ótimo. Falar, mãe, é isso que eu quero? Então, tudo bem, pode ser. Você quer desenhar? Então você pode desenhar. Se algum dia ele falar para mim, mãe, eu não quero mais, não gosto mais disso, então a gente vai ver o que ele gostar. Ou seja, o que ele estiver feliz. É, o que ele estiver feliz, para mim, tá ótimo. No caminho fofo, comia broto de bambu, eu comia grama e outras plantas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.